O Rio é novo, nasce a cada dia, a cada chuva. O Rio é velho, já ninguém lembra quando nasceu. Imagens obtidas por satélites, permitem acompanhar o curso do Rio Paraíba do Sul. Ele nasce na Serra da Bocanha e cruza o mar de moos até a curva de Guararema. O Rio Paraíba do Sul tem uma herança antiga, já que corre encaixado em falhas geológicas que condicionaram o seu traçado. Os principais formadores do Rio Paraíba do Sul, Paraibuna e Paraitinga, têm seu ponto de encontro submerso na represa de Paraibuna. A partir daí, o Rio segue rumo sudoeste. No cotovelo de Guararema, o rio inverte seu curso para a nordeste. Falhas geológicas causaram um afundamento do terreno nesta região situada entre Jacareí e Taubaté. Esse fenômeno geológico, ocorrido há milhões de anos, levou o Rio Paraíba, que corria para o oeste, a inverter seu curso, formando o chamado cotovelo de Guararema. A partir de Jacareí, percorre uma larga planícia aluvial, formando sucessivos meandros. Daí, até a região de Cruzeiro, já na divisa do estado de São Paulo, seu curso é bastante sinuoso, característico de regiões planas, que quase não têm inclinação no relevo. A partir de Cruzeiro, o curso é encaixoeirado. São rochas antigas, muito duras, que oferecem resistência ao rio e produzem corredeiras. O trajeto tem certa sinuosidade, mas após o Barra do Piraí, há um trecho retilíneo que se estende por mais de 100 quilômetros. Após atravessar a planície de Campos, o rio deságua no Atlântico, numa região comumente chamada de Delta do Paraíba do Sul. Mas existe muita controvérsia. Uma vez que o Delta verdadeiro avança para dentro do mar, à custa do material que foi trazido pelo rio. Aqui, as feições são parecidas, mas há muitos sedimentos que vêm do mar. Daí a polêmica. É um Delta verdadeiro ou não? Na parte central do Vale do Paraíba, mais ou menos no que hoje corresponderia à região Taubaté e Tremembé, existia um lago e nele vivia uma rica fauna. Esse paleolago, um lago antigo, contém fósseis que permitem aos paleontólogos oferecer considerações sobre as condições ecológicas daquela época. Falhas geológicas propiciaram um afundamento que formou, então, a bacia de Taubaté. Essa formação, rica em fósseis, encontra muitos peixes, encontra muitos vegetais. Ela é constituída de folheiros, são sedimentos que colavam no fundo do lago, em camadas assim, sequenciais. A gente encontra, às vezes, esses folheiros todos soltos, formando páginas de um caderno. E nesta camada de folheiros, eventualmente, a gente pode encontrar um fóssil. E esse fóssil conta um pedaço da história da paleontologia e da geologia do Vale do Paraíba. E também tem uma camada abaixo de argila. Nesta argila, a gente encontra peças ósseas grandes, por exemplo, ossos de mamíferos. E também, provenientes daqui, vários restos de aves. Eu encontrei aqui uma ave carnívora, não voadora, com 1,80 m ou 2 m de altura. A gente tem exemplos de dentes, que caracterizam certos mamíferos, herbívoros. Detalhes do dente são como detalhes de impressão digital. E esses mamíferos são os dentes mais importantes, talvez, na determinação da idade. Pela própria natureza dos dentes, são muito boas para se fazer datação. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, todo esse imenso litoral era habitado por índios. Nós sabemos que os índios utilizavam o Paraíba como meio de transporte e comunicação. Esses índios é que conheciam os caminhos, que conheciam a sobrevivência no sertão. E logo os paulistas percebem que o Vale do Paraíba era uma região que poderia fornecer essa mão de obra. Então se organizam as chamadas bandeiras de apresamento. Eles vêm para aprisionar esse índio e levá-lo como mão de obra para os seus pequenos engenhos, os seus sítios. Então essa população que vai se estabelecendo aqui no vale, vai ser também uma população mestiçada, uma população mameluca. E que vai viver, pelo menos até o início do século XVIII, muito mais a maneira indígena do que a maneira portuguesa. Esses colonizadores, eles ganhavam as sesmarias, que eram áreas grandes de terras. Mas na verdade exploravam um espaço muito pequeno para a sua sobrevivência. Os povoados mais antigos estabelecidos no Vale do Paraíba, Taubaté, Guaratinguetá, Jacareí, Pinamanhangaba e Tremembé, que são do século XVII, os mais antigos do interior do Brasil, estão todos eles situados à margem direita do rio. Por quê? O rio era o caminho natural. Depois veio a fase da exploração do ouro. Estando no caminho, era aí que as tropas paravam, pernoitavam, e eles ganhavam seu dinheirinho à custa disso. O meu bisavô, ele era tropeiro. Ele trazia do porto de Paraty o sal, vinagre, vinhos, e levava para lá carne de porco e cereais plantados na própria fazenda. Existem documentos. E no Vale do Paraíba, eles adquiriam uma média de 80 mil animais por ano. Esses burros em manadas enormes, sem doma, durante esse caminho acabavam sendo domados. Então, até passados meus, adquiria em Sorocaba e levava para Silveiras e repassava para o pessoal que transportava café para Paraty, Mambucaba, ou para a própria Minas Gerais. Eu acho que o tropeiro foi principalmente uma pessoa que abriu fronteiras, não só físicas como culturais. Se você observar hoje, as cidades aqui do Vale do Paraíba, tem uma certa distância que corresponde às antigas jornadas de tropeiros. E depois veio a época áudia, que foi a época do café. O vale que era pobre, um centro de irradiação, de povoamento, repentinamente ficou rico. Então, essa economia do café no Vale do Paraíba Paulista, que aliás teve curta duração, deu ocasião a que fosse criada uma nobreza local. E essa nobreza, criada pelos dois imperadores, ela chegou a corresponder a um terço de todos os títulos de nobreza otorgados no Brasil nessa época. Isso levou muitos tropeiros a terem títulos de nobreza a convite do imperador. Havia um custo para esses títulos. Não era só em dinheiro, mas em apoio ao imperador. E nós vemos, então, vários nobres do Vale do Paraíba participando da Guerra do Paraguai e fornecendo escravos e mantimentos. O conde Deux, que era o marido da herdeira do trono, sintetizou tudo isso numa carta que ele escreveu, que dizia mais ou menos o seguinte. Com decorações e títulos concedidos em profusão a todos os que se acham em poder de prestar serviços na crise atual, despertaram o patriotismo dos fazendeiros. E quase todos os dias, o diário oficial registra cifras de escravos libertos gratuitamente por seus senhores para entrar no exército e ir morrer na Guerra do Paraguai. Essas fazendas do café do Vale do Paraíba eram verdadeiramente autônomas. A única coisa que entrava de fora seria o sal. Os fazendeiros não estavam muito na dependência dos que comercializavam o café, porque eles não tinham capital de giro. Quando as terras começaram a perder a sua fertilidade, elas não souberam como enfrentar a crise. Então, perderam suas fortunas, perderam suas terras e a invasão das antigas fazendas de café pelo pastoreio. Esse esplendor econômico durou apenas setenta e poucos anos. O Alto Vale do Paraíba, pouco verde, derrubado a mata, em pouco tempo a terra se esgotava. Enquanto no baixo rio Paraíba, a sedimentação levada pelo próprio rio contribuía para uma permanência de solo melhor. Do viajante francês Auguste de Saint-Hilaire, por volta de 1816. Embarcações capazes de levar de 50 a 120 caixas de açúcar podem entrar no Paraíba. Entretanto, a embocadura desse rio é muito perigosa, obstruída por areais. E o canal onde passam os barcos muda frequentemente de lugar. Numerosos colonos vieram, de diversos pontos do Brasil, fixar-se nos campos de Goitacazes, atraídos pela reputação de sua fecundidade. Ela é tal que as terras de certos lugares produzem há cem anos, sem nunca repousar, sem serem adubadas e sem serem irrigadas. em 1820, havia no distrito 400 engenhos de açúcar e cerca de 12 destilarias. O café passou e deixou ruínas. Só se ouvia ruído de carro de boi passando. Monteiro Lobato, filho de fazendeiros, ele exerceu a profissão justamente em uma cidade prejudicada com a decadência do cassé. com areias, bananal, silveiras. Então, nesse livro dele, falou nas cidades mortas do Vale Preto. O café desaparece do Vale do Paraíba. Então, os mineiros descem do sul de Minas e colocam a pecuária de leite. Até a década de 1960, o vale era considerado a maior bacia produtora de leite da América do Sul. Era o burro, carroça, carro de boi, a população era pequena e a margem dos rios estavam quase que na situação natural dela e tinha muito peixe, muita piaba, muita piabanha. Mas, à medida que a cidade começou a crescer, o rio foi perdendo aquela pureza de origem. E hoje é um rio doente. quem vê a represa de Paraibuna, Santa Branca, vai ver que a água é uma água pura. Ela vem recebendo todos os detritos urbanos no curso da sua passagem pelo Vale Paulista. O rio do Paraíba recebe essa carga imensa. Claro que ele tem poder de diluição de parte dessa carga, porque é uma carga orgânica, é mais fácil de diluir, mas o controle da poluição doméstica não foi efetuado para tratamento de esgoto. 80% da poluição das águas do Paraíba é provocada pelos esgotos das cidades que são jogadas em natura, direto no rio, sem nenhum tratamento. Agora, se nós vamos acompanhar o rio descendo até o Vale Fluminense, entrando em resende, até chegar a campos, você veja a quantidade de área, toneladas de lixo, não só lixo doméstico, mas também lixo químico. Nós aqui tratamos praticamente 3% do esgoto sanitário. O resto é jogado direto no... A água é imprescindível. Tendo a água, o esgoto, de um modo geral, ninguém quer investir dinheiro no esgoto. Aqui tudo fica enterrado, ninguém vê, então não aparece para quem fez. O grande manancial disponível para nós é o Rio Paraíba do Sul mesmo. Ele tem água em abundância. A qualidade hoje está comprometida pelo lançamento de esgoto doméstico. Todas as cidades lançam dentro de uma base hidrográfica. Tudo o que acontece nas cabeceiras do rio vai refletir para todo quanto é lugar. O que é necessário resolver é o problema da qualidade. com a companhia siderúrgica nacional, o Rio Vale do Paraíba se tornou uma das regiões mais ativas da industrialização. A industrialização, depois da Segunda Guerra Mundial e a mudança de hábitos de consumo, se torna um dos elementos mais ameaçadores para a qualidade da água e para a preservação desse recurso. Com a implantação da CSN, a poluição no trecho do Rio de Janeiro se acentuou bastante. Depois, as indústrias químicas chegando, então se acentuou também a poluição por carga inorgânica. A legislação brasileira muito mais branda em relação aos níveis de poluição permitidos era um atrativo muito grande para essas empresas saírem de suas matrizes e se instalaram no eixo Rio-São Paulo. Essas indústrias hoje já estão lançando em qualidade satisfatórias em alguns pontos mas ainda precisam melhorar. A engenharia resgatou uma parte enorme da área mais produtiva do Vale que são as Varses. As cidades ribeirinhas eram antes muito mais sujeitas aos prejuízos da inundação. As obras no Alto Paraíba visavam o aproveitamento múltiplo de suas águas abastecimento urbano geração de energia elétrica irrigação com obras de retificação e corte de meandros. A cultura irrigada tem uma grande vantagem porque nós podemos criar água na época que não chove e podemos fazer duas, três, quatro culturas por ano em áreas que normalmente só são aproveitadas uma vez. os trabalhos de engenharia do Vale do Paraíba inspiraram praticamente todos os programas de irrigação que estão em andamento no Brasil inteiro. Com a irrigação e a drenagem pretendiam estabelecer uma agricultura intensiva ou seja um plano de primeiro mundo uma região que embora o coração no Brasil tinha uma agricultura tradicional pouco desenvolvida. A experiência ficou a meio do caminho. Por outro lado a extração de areia nesse trecho principalmente que vai de Pina Manhangaba até Jacareí vai deixar no Vale do Paraíba uma destruição incalculável. A extração de areia é uma atividade fundamental na construção civil sustenta a grande São Paulo com esse minério mas é necessário ter uma regulamentação forte para que se possa atender o interesse econômico mas ao mesmo tempo preservando o meio ambiente aqui no Vale do Paraíba. Em 1952 é inaugurada a rodovia Presidente Dutra ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. A Dutra vai ser um marco na história contemporânea do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba com a abertura da Via Dutra transformou-se numa região de passagem propiciando a evasão de população para outras regiões mas sobretudo atrair uma população adventista nem sempre bem ajustada aos padrões culturais até então vigentes na nossa região. Daí a relativa perda da identidade cultural das cidades grandes. A produção rural foi decaindo. A população rural foi sendo desestimulada e essa população rural veio parar na periferia das nossas cidades. A urbanização no Vale é muito maior que em qualquer outra região do país. O vale no que toca a esse eixo Rio-São Paulo está desaparecendo a área rural que antigamente separava uma cidade da outra. As cidades se esparramo estão ocupando as várzeas e de outra forma elas estão se aproximando umas das outras. Essa conurvação está se processando irresponsavelmente. As cidades não se prepararam para o crescimento populacional. Resende era uma cidade tranquila em que não havia veículo motor. Resende tinha chance de se desenvolver horizontalmente ainda tendo casas mas está havendo um crescimento vertical de construção de muitos prédios que é até visto pela população como um sinal de status como uma modernidade como um grande benefício. Nós não temos políticas de um planejamento regional. Não existe uma compatibilidade entre um município e outro. Então faz com que as ocupações sejam desordenadas com a falta dessa infraestrutura. As necessidades de saneamento de educação de saúde tudo isso começa a se tornar crítico. E se não houver uma consciência conjunta de todos os municípios para se ter esse processo disciplinado a qualidade de vida vai ficando cada vez mais descomprometido. O desafio é conciliar os benefícios da industrialização da sociedade moderna com a necessidade vital de se reverter processos de destruição que se acentuaram muito nessas últimas décadas. a água é base para a vida e para todas as atividades humanas. Ela tem que ser vista como um elemento que não é inesgotável e que exige cuidado. A ideia de um comitê as águas de uma bacia hidrográfica ou seja de um rio e dos seus afluentes participam das decisões a respeito daquela bacia. Então esse comitê vai estar discutindo os problemas que aquela bacia sofre vai estar definindo quais são os investimentos prioritários para que aquela bacia possa melhorar sua qualidade de água e assegurar as obras necessárias. Esse conceito de gestão para o bacia hidrográfico ele consegue reunir diversos atores interessados na recuperação da qualidade das águas e pode ser um fator determinante para a gente buscar as soluções para o Rio Paraíba. O Rio Paraíba tem muita identidade cultural com a população. Então existe uma consciência na população de que precisa mudar. A participação da sociedade nos seus destinos exige a informação e o exercício. devidamente informados que as pessoas podem refletir melhor. O cidadão tem que ver algum resultado concreto do contrário ele não se sente chamado a investir na descomerção do Rio. A nossa engenharia tem capacidade para resgatar toda a parte de águas paraíba. E há a necessidade de uma vontade política férrea para resolver o problema da poluição principalmente a poluição urbana. aí a Índia disse o rio é novo nasce a cada dia a cada chuva o rio é velho já ninguém lembra quando nasceu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL